Esse é o bonde da Barão, não é ponteiro, nem martelo, é marreta Consegue nos olhos, o ódio cresce em cima de mim Mas nessa batalha, inimigo, eu não tô sozinho O mundo dá volta e a vida vai te ensinar Ajudaria, que fizeram com o amigo, o bonde vai vingar Barão está de luto, a mente entristeceu A fé que carrego no peito, a minha proteção é Deus A capineira chora, a saudade que nunca se vai Enquanto o velho, justiça pros pobres e ricos não terá paz A consequência da vida, todos passam por um triste Muito triste saber que todos tem um fim, ninguém tem final feliz O sentimento é uma coisa que não tem como controlar Me dá vontade de chorar quando eu começo a lembrar Dos amigos que se foram, nunca sai da minha memória Somente eu me lembro do que aconteceu e é que fizeram a sua história O que ocorre por aqui, não está pronto por tudo ou nada A lei do mundão é assim, aqui se faz, aqui se faz Então tenta não, que aqui nós tá pesadão A tropa sente falta do relíquia aqui da Barão Então tenta não, que aqui nós tá pesadão Não tenta não, que aqui nós tá pesadão Então tenta não, que aqui nós tá pesadão A tropa sente falta do relíquia aqui da Barão Então tenta não, que aqui nós tá pesadão Não tenta, saudades eterna Saudades eterna Saudades eterna cachorrão Saudades eterna pancinha Saudades eterna negão do G É nós que tá O Gato Alemão na Alemanha, porra Aqui é Johan, hoje Pra caralho Eita Eita Eita